No link dessa semana, o Camilo Rocha fala do novo Kindle que chegou às lojas brasileiras na semana passada. E aí, vale a pena agora comprar um desse? Como é que é? Bom, esse Kindle que chegou agora, esse é o Kindle Paperwhite, é a versão mais avançada do Kindle que já tinha saído aqui no final do ano passado, que chama só Kindle. Ele tem basicamente a mais, ele tem uma opção de luminosidade, enquanto aquele primeiro você não consegue ler no escuro, numa luz mais fraca, esse aqui você consegue porque ele tem uma luz própria na tela. E ele também tem uma opção a mais de conectividade, né? Aquele outro Kindle é só Wi-Fi, esse tem duas opções, tem Wi-Fi e Wi-Fi 3G, o que significa que você também pode acessar a internet nele, né? Inclusive tem um browser próprio. Então ele tem mais recursos. A questão se vale a pena mesmo o Kindle, eu acho que vai muito de necessidade de cada pessoa, né? Porque o leitor eletrônico e o reader ainda é uma coisa de debate. Muita gente não gosta, muita gente prefere o livro físico, muita gente acha insubstituível. E, mas ao mesmo tempo, muita gente que está sempre em trânsito ou pessoas que pesquisam muito, precisam ver, consultar muitas obras e tal, pode ser uma opção interessante. Essa tela é bem confortável, né? Para leitura. Dei uma olhadinha nele, achei ela bem confortável, sem brilho. Como é que é a tela dele? Então, acho que ele faz jus ao nome. Paperwhite, né? Que é branco papel, papel branco. Você olha, às vezes ele não tem aquela coisa do tablet, que é aquele brilho frio, né? Aquela coisa envidraçada, né? Isso aqui parece uma coisa bem mais natural, bem mais próxima assim, do livro físico, em termos de textura, em termos de contraste. Então, eu acho que ele é bem mais confortável. Eu acho que consegue ser uma transição, inclusive para muita gente que ainda tem uma barreira, né? Com ler em dispositivos eletrônicos, isso aqui pode ser uma transição. E de onde vem esses livros? Como que é o acervo da Amazon? É bom? Já dá para a gente, enfim, comprar isso daí e ter acesso a bastante coisa? Como é que é esse acervo? Bom, o acesso da... Você tem acesso à Amazon, tanto brasileira como Amazon de fora, né? Se você tem uma conta, a Amazon serve para várias Amazons. A Amazon brasileira, agora falando de títulos em português, que estão na Amazon brasileira, ainda tem muito pouco. Assim, é muito pouco comparado com o que o leitor inglês, o americano, o francês pode ter. Inclusive, assim, apesar de que as grandes editoras brasileiras fecharam a cor do Amazon depois de muita negociação, quer dizer, todas as grandes, menos a Saraiva, ainda assim, o catálogo das editoras brasileiras tem muito pouco desse catálogo, né? Tem editoras que não têm nem 10% do catálogo. Então, assim, talvez vai ter muito best-seller, vai ter muita coisa conhecida, mas se você quer algo um pouco mais fora da curva, vai ser mais difícil de encontrar, eu acho. Ele lê outros formatos, PDF? Não, então, ele tem... Uma das limitações que eu acho que são uma das mais sérias é que ele está muito ligado ao ecossistema da Amazon, né? Então, ele só lê os formatos... Por exemplo, um formato de livro eletrônico, que é o EPUB, que é o mais usado, na verdade, ele não lê. Então, se você tiver um livro eletrônico nesse formato, ele não vai ler. Ele lê os formatos que são aceitos pela Amazon, que são alguns. No caso do PDF, ele lê na maior parte das situações. Apesar que eu acessei meu e-mail e tinha um PDF anexo numa mensagem e ele não leu. Aí, um outro PDF que estava no Google Drive, no meu Google Drive, ele leu. Então, depende, eu acho, né? E os preços? Bom, são duas versões, né? A versão mais simples Wi-Fi está R$ 479,00 e a versão Wi-Fi 3G R$ 699,00. Só nas lojas, por enquanto, né? Então, na verdade, ele está disponível online, no Ponto Frio Online, e em lojas físicas na livraria da Vila e nos quiosques da Amazon. Ainda não está disponível no próprio site da Amazon brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.